As sombras devem ser... Sobre as asas da morte... Tropas liberadas... O mal se esconde por todos os cantos... Você terá uma morte na vida... First Blood... A purificação... Eu acredito que foi eliminado... Você eliminou um inimigo... Sinto o cheiro de magia sombria... O inimigo foi eliminado... Eu ouço o grito dos inocentes... Se você não foi eliminado... O que você vai eliminar... E o que você vai eliminar... Você vai eliminar... O que é isso? 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 O inimigo foi eliminado. 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 O que é isso? O que é isso?